Quadros políticos na Organização Filiadas Fretilin, Município Dili. Halo, Conferência e Imprensa. Rudi Hatan, Conaba Derrota, Nebel Fretilin Hassoro, Eleção Parlamentar, Tinario Honrua, Ruanulo Recintolo. Turma e te acompanhe a declaração completa. Rússi, Coordenador, Município Dili, Antônio Moniz Calau. Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente Fretilin. Comissão Política, Município de Dili. Comunicado, Bá, Imprensa. Quadro, Rototo, Partido Fretilinian, Ia, Município Dili. Halibur Malo, Ohin. Terça-feira, Loron. Treze, Fulanzuinho, Tinan. Rihunrua, Ruanulo Recintolo. Ia, Comitê Central Fretilin, Fatohada Dili. A cara que comunica, nota a imprensa, Ida, Bá, Público. Lihunrua, Conferência, Bá, Imprensa, Ida, Né. Oponto, Sira, Tui, Mãe. Ida, Quadro, Partido Fretilin, Município Dili. Consciente, Catar, Partido Fretilin. Fiel deit, Baninia, Príncipe, Sira. Onde defende, consolidação, Estado, Direito Democrático, Batimor-Leste e da Livre. Soberano, não independente. Tui deit, vontade, povo uniano. Tambane, congratula, participação, povo, Rototo. Especialmente, povo, Ia, Município Dili. Nebe, participativo, Ia, Festa, Democracia, Leção, Parlamentar, Nebe, Halau, Liuteona. Ia, 21, Fulan, Maio, Tinan, Rihunrua, Ronur, Sintone. Rua, Ia, Partido Fretilin. E, Maroto, defende, teve, espírito, tolerância, Nebe, coletivo, ou de amor, escultura, dialogo, Nian. Quadro, Partido Fretilin, Município Dili. Consciente, Ia, Partido Fretilin. Lá, Ia, Ema, Ida, Maclós, Liu. Mais, Ia, Dete, Mac, Espírito, Equipa, Nian. Solidariedade, não complementariedade. Tolo, quadro, Partido Fretilin, Município Dili. Simo resultado, Nebe, Fretilin, Retan, e eleição parlamentar, e atinam, Ida, Nian. Não considera resultado, Ida, Nian. Mais, o esforço, espírito, serviço coletivo, Nian. No espírito, solidariedade, não complementariedade. Rússia, estrutura, militante, organização filiada, Sira. Não apoiantes, Roto, Roto e Município Dili. Hato, quadro, Roto, Partido Fretilin e Município Dili. Comunga, príncipe, Ida, Nian. Partido Fretilin, Nian. Nian defende natureza e democracia internal. E a Partido não recusa a ato, Sira, Nebe, la halotuir que la cumpre estatuto no regulamento interno partido, no decisão, Sira, Nebe, Partido de Cidiona, Lihusi, órgão, Sira, Partido União. Lima. A ato ir, Baponto, Sira, Hateten e Haleten, AMI declara. A. Fou confiança tomada com a liderança troika, ato sólido no promove dialogo permanente, ou de dirise no oriente anavati no Partido Fretilin, ato lao, Bapuim. D. Fou confiança tomada com a liderança troika, ato promove reconciliação interna, ou de halibur fali, antigos quadros Fretilin e Nian, a Rússia, antigos quadros 75, to o Rhinlor. C. Exigiba quadro no militante rototo Partido Fretilin e Nian em município de Lih. Ato respeito ao resultado, Rússia, quinto congresso nacional, no quinto conferência nacional Partido Fretilin e Nian, descendimento interno e a Partido Lara, resolve o Lih-Rússia diálogo e estrutura formal com o Partido União. D. Apelo a quadro militante rototo Partido Fretilin e Nian em município de Lih. Ato ato lamentações, que insatisfação será, relacionado ao resultado da eleição parlamentar Nian, Lih-Rússia, máquina, Partido União, não promove dialogo de liderança troika, também resolve o problema do Partido União, Nian, fati em laos, halau declaração público e remédia social. E, exigiba quadro no militante rototo Partido Fretilin e Nian em município de Lih. Ato rezeita qualquer discriminação racial, no regionalismo, no rezeita, halau que Siraneve, la remeta incoesão e a Partido, ou latuir princípio no valor Siraneve, Partido Fretilin defende. E fim, apelava quadro no militante rototo Partido Fretilin e Nian em município de Lih. Ato mantém a matem com o fiar deit para a estrutura Partido União, o si nacional, a tua base, deve democráticamente, retanfiar os congressistas, e a quinto Congresso Nacional Partido Fretilin e Nian, ou de fós solução para o problema Sirane Partido União, tu ir deit estatuto, resolução, não resolução interna, regulamento e funcionamento do Partido União. Dili, 13 de junho 2023, declarante, coordenador, município de Dili, Antônio Muniz Calau, ordem e estrutura, toma a custe município de Dili, to suco, to aldeia, e oração filial da Serhoto. Viva povo Overe, viva Fredilin, viva a liberança troika, viva o município de Dili. Equipa Cobertura, Radio e Televisão, Movere.